Começa agora o programa Germano Campos Entrevista, sonorização e edição de Alexandre Franco. O programa Germano Campos Entrevista, sonorização e edição de Alexandre Franco. Bem-vindos e bem-vindes ao espetáculo do Zaymar. Um texto que não é Shakespeare, não é Ibsen, não é Chekhov, nada disso. É uma coisa fresquinha, moderna, contemporânea, que veio diretamente do outro lado do Atlântico, da terra do samba e do peitano. É um espetáculo da nova escola de dramaturgia brasileira. É um texto do esplano Fábio Cabral. Eu peço, por favor, que desliguem o vosso telemóvel, porque já não há paciência nenhuma para as cozinhas durante o espetáculo, nos coxaricos e a troca de mensagens para a esquerda e para a direita. Por favor, usufruam da qualidade técnico-tática dos nossos intérpretes, que são os melhores do mundo. Enfim, são os melhores que temos à disposição. Posto isto, sejam mais uma vez muito bem-vindas, bem-vindos e bem-vindas. Nós desejamos um bom espetáculo! João Fábio, de onde é que surgiu esta ideia das gulosamas? Que universo é este? Eu não sei se isto é um universo brasileiro ou é universal. Passo por o Nasmo. Não, é universal. Eu acho que esse tema... Eu não posso falar muito da peça, porque pela proposta cênica, que também não posso falar palavrão. Eu acho do caralho. Eu acho mesmo, eu estou muito contente em ver o trabalho deles, essa velocidade da fala e de como isso vai levando e fazendo com que a gente entre nessa caverna, que o tema, de uma certa forma, é. É um tema muito presente em todas as partes do mundo. Não vejo isso como de um lugar, seja Brasil, seja Portugal. Não posso falar, porque aí a gente tira a surpresa do espetáculo. Eu acho que é muito importante se falar desse tema, mesmo. Bem-vindo, Gonçalo. Obrigado. És um filho bastardo de uma jovem companhia de teatro? Ui. Somos todos. Somos todos filhos bastardos. Se calhar aproveitei a dica, eu acho que o nome de bastardo vem mais de uma origem de ser uma coisa degenerada, que não corresponde a uma... É uma coisa que é suposto subir ao trono, ou que, portanto, que vem dos círculos exteriores e que depois vai ganhando terreno às vezes e às vezes chega a ser rei. Mas com isto quero dizer, eu acho que a parte mais importante daí do nome é que de facto nós pertencemos se calhar a uma linha degenerada, eu gosto de acreditar nisso, do teatro, de artistas, e fazemos as coisas à nossa maneira. De que maneira é? Eu gosto de pensar que é em conjunto, que pensamos as coisas em conjunto, claro que tem que sempre haver uma direção de alguém, não é? Acho que as ideias têm que vir de uma cabeça, de uma coisa estruturada, de alguma forma, mas depois tem que haver a discussão, tem que haver espaço para essa discussão, para experimentar, para ensaiar, tem que haver espaço para isso tudo. Nós ainda não temos um método de trabalho, esta discussão nós já temos há algum tempo, não acho que vamos encontrar um, não estamos à procura de encontrar um método que depois... Mas que vos identifique? O que nos identifica, eu acho que é aquilo que nós vamos fazendo. Espero nunca ficarmos presos a nada, espero nunca ter ideias fixas sobre muita coisa, pelo menos aqui... Nem agarrados a um formato. É isso, nem a forma de fazer, nem de pensar... Mas as companhias também não deverão ter, à partida, uma identidade própria? Não sei, eu acho que as companhias têm que trabalhar bem, fazer bons trabalhos, de resto, como eu sou um bocadinho avesso a achar que há uma maneira de fazer as coisas, só uma ou duas, acho que há 7 bilhões de maneiras de fazer as coisas, que são o número de vezes de pessoas que existem no mundo, portanto, até lá temos que as contar, e dará para fazer uma companhia com sucesso, de uma maneira, e outra com sucesso de outra. Como é que germinou esta ideia de fundar mais uma companhia de teatro em Portugal? Que tem muito pouco tempo. Quanto tempo é que tem? É 2019. 4 anos, 3 anos? 3, 4 anos. E assim, no início logo da pandemia, quer dizer, foi um bocadinho antes, mas apanham-nos no início. A ideia é de querer fazer coisas, portanto, estar sentado não é solução, à espera que apareçam, não era solução na altura, e nós... Estavam desempregados? Sim, quer dizer, por acaso, até a coisa estava a correr bem, eu tinha trabalho, eles tinham trabalho, quer dizer... Em televisão? Televisão, televisão, teatro também, aqui na comuna, mas sim, tínhamos tido, mas depois há a vontade de queremos fazer também um bocadinho mais à nossa maneira do que quando estamos a trabalhar e temos que seguir umas regras e uma maneira de fazer e de pensar, este é o nosso espaço, de nós fazermos mais à nossa maneira, cada um de nós. Claro que nunca somos totalmente livres porque temos que nos encaixar uns nos outros, mas isso faz parte, não é? Boa tarde, tem gomas? Onde está? Tolerância, tolerância, tolerância! Pode levar o que o senhor quiser? Levar tudo o que quiser! Onde está? O quê? Onde, rápido! Tolerância! Olá, o meu nome é Rogério Vale, eu faço o Zeca, a personagem Zeca neste espetáculo. A minha carreira, um bocadinho da minha carreira, eu comecei aqui na comuna, a estagiar, na comuna Teatro Pesquisa, a estagiar há 10 anos atrás e por aqui fui ficando, temos esta companhia, tem a companhia Teatro Bastardo e é isso, vou fazer teatro há 10 anos, espetáculos, também opero espetáculos. Como é que se pode classificar estas guloseimas? Como é que se pode classificar estas guloseimas? Acho que é um espetáculo irreverente, acho que é um espetáculo irreverente, é um espetáculo que não é, parece a mim, que é um mundo que não é o nosso. Há dois mundos neste espetáculo. Eu estou num, eles estão noutros, acabamos de despertar no mesmo, mas eu acho que é isso, é um espetáculo irreverente, é um texto muito bem escrito. Olá, eu sou o Miguel Galamba, tenho 25 anos, sou fundador do Teatro Bastardo, um dos fundadores do Teatro Bastardo, e neste espetáculo faço de Maria, que é dona da loja de doces, e um bocadinho do meu percurso. Eu fiz o curso profissional na escola secundária Dom Pedro V, fiz a licenciatura na STC, e eu venho do Teatro Amador, eu faço parte do Teatro Passagem de Nível, com uma companhia de teatro amador, da Amadora, que tem 41 anos de existência, e depois fui me dedicando mais ao teatro, sou músico também, e é isso. O amador quer dizer com amor. Com amor, sim. Ainda continua a ser um bocadinho desacreditado, ou já não? Eu penso que não. Eu penso que não, acho que cada vez há pessoal novo a integrar as companhias amadoras. Agora, é um bocadinho diferente, eu acompanhei o grupo desde que nasci, porque os meus pais são da fundação do grupo, e era uma outra altura. Agora o pessoal não tem tempo, porque tem que ter três trabalhos ao mesmo tempo, então à noite não conseguem sair, ao fim de semana eu trabalho no centro comercial, e ao fim de semana não pode fazer espetáculos, então é mais complicado, mas o... Mas isso é uma grande frustração. Sim. Principalmente montar os espetáculos, e depois não poderes continuar com os espetáculos, porque o elenco não pode, ou tens que substituir, e andares sempre a substituir, mas está forte o Teatro Amador, e para continuar... É uma bela escola. Sim, sim. Uma escola geral, não é só de... Como ator, é de tudo, ali aprendemos a fazer um bocadinho de tudo. Técnico, a dançar, e até a cair. Está bem. Sim, sim. Olá, o meu nome é Gonçalo Egito, tenho 26 anos, sou ator, licenciamento em teatro na Escola Superior de Teatro e Cinema, sou também da Sarínio Danças de Salão, estagiei no Teatro Nacional assim que acabei a licenciatura, depois continuei lá durante mais dois anos, fui fazendo espetáculos depois como freelancer, lá está, com Mánica Calhe, com o Escão Solteiro, pronto, e de momento estou a trabalhar também com o Bastardo, fiz parte da fundação da companhia, e acho que é isto. Agora deixei de dançar, já não danço. Porquê? Porque não tenho tempo para tudo, adorava ter tempo para tudo, mas não consigo, e o nível de competição em que já estava, já não conseguia estar a 50%, já não me sentia bem assim, então decidi sair e ficar só pelo teatro, por agora. Que personagem é esta que temos aqui à nossa frente? Pois é, esqueci-me de dizer, é do tempo, sim, uma personagem um bocado de irreverente, e que tem um mundo seu muito próprio, como todas têm, acho eu, neste espetáculo, vivem todas muito no seu mundo, e dá-me muito prazer fazê-la. Já vamos falar com o autor? Sim. O próprio... Pois, eu não quero aqui nos ir em erro, é um mundo, a meu ver, para mim, é como se fosse... Eu vejo só cores, não consigo... E acho que este espetáculo representa muito bem o interior de cada personagem, lá está, nos figurinos e nas luzes, porque eu sempre que penso nestas personagens, penso em cores vivas, que se mexem, que se fundem, que se voltam a separar, mais do que dar-lhe uma certa personalidade. Foi muito por aí que eu fui. Olá, eu sou o Francisco, a minha personagem neste espetáculo é o Tolerância, e sou ator, e comecei a estudar no Liceu Passos Manuel, depois fui para o Conservatório, e atualmente sou um ator freelancer, como quase todos, trabalho regularmente na comuna, e sou um dos membros do Teatro Bastard, que é esta belíssima companhia. O que é isso de ser freelancer? Freelancer é não ter poiso no local de trabalho, portanto posso trabalhar hoje aqui, como amanhã posso estar no outro sítio, como depois da amanhã posso estar no outro sítio, como todos, não é? Isso é uma autêntica vida de saltibanco? Exatamente, com a mala atrás. E no intervalo das peças, o que é que se faz? Prepara-se as seguintes. Isso dá para viver? Sim, é uma profissão como todas as outras. Não é fácil, mas também não é o bicho-papão que a sociedade acha que é. Porquê? Porque é uma profissão, como todas as outras. Não há profissões fáceis, não há... Mas as menos estáveis e as mais instáveis. Sim, acho que a partir do momento em que uma profissão, em que para exercermos o nosso trabalho precisamos de passar a recibos verdes, independentemente da profissão que é, já não há grande estabilidade. Portanto, não vale a pena escrever muito sobre o milhado. A cultura existe em Portugal para o teatro? Muito e boa. Só não existe, é financiamento para ela. Enquanto estamos... Qual é a percentagem neste momento para o teatro? Para o teatro, não, para a cultura. 0,1... Ainda estamos nos zeros. 60 para aí? Oi. Isso é assustador. 40? 40, 60? Isso é assustador, não é? Não chega a 1%. Exatamente. E tem Ministério, fará se não tivesse. Talvez uma Secretaria de Estado? Exato. Ou uma Secretaria da Secretaria de Estado? Ou uma Secretaria da Secretaria de Estado? Exatamente. Por enquanto, ninguém se demitiu, que eu saiba? Não, não. Por acaso, a cultura pode-se orgulhar, porque é um dos poucos ministérios que ainda não ardeu. Ajoelha! Oi? Ajoelha! Amigo, o palhaço aqui é você. Vê só o tamanho da merda em que enteste? Ajoelha-te agora, antes que este bebe escorrer. Gostaste do brinquedo de tolerância? Agora ajoelha assim, ó! Feche-me os olhos. Olhe? Vai, marcha, soldado de cabeça de papel! Vai começar o relúvio! Quero entrar na arca? Que arca? Vocês estão a falar do quê? Nunca leço a Bíblia. Nós temos de salvar os animais que gostam de contar. Eu tenho de família ir à polícia judiciária que não aceleram-se o processo de criatura. Como é que tu pões em prática as tuas ideias? Primeiro tens que ler o texto, depois tens que germinar e depois tens que colocar no palco. Como é que isso acontece? Qual é o processo? Então, pegando aqui neste exemplo, desde o início o Hugo Franco, que é um amigo comum, entre mim e o autor, o João Fábio, ele deu-me o texto, ele disse, pá, tu tens que ler as coisas de João Fábio, aquilo é muito interessante, acho que ias gostar, fui ler. Li umas quantas desses 17, do Cinzeiro, é um livro onde está inserido esta obra. Os guloseimas. As guloseimas. Ali as guloseimas, pronto, agarraram-me logo, pelo ritmo que aquilo impunha-me logo a ler e por me tirar o tapete no final. Eu gosto dessas coisas, não é? Que aquilo parece que caminha para um sítio e de repente, oi, não tem nada a ver com aquilo. É como uma boa piada, não é? Quando se dá o gatilho e aquilo leva-te para um lado, ah, e as pessoas riem-se porque acham que está contado da maneira certa, tem o gatilho no sítio certo e é isso que dá o efeito. Mas depois tens uma reviravolta. Exato, e dá a reviravolta. E dá, que é esse, portanto, no final isto parece que vai para um sítio que não tem nada a ver, acho que ninguém pensaria o que é que este Zeca estaria aqui a fazer e no final é uma razão muito mais, enfim, mórbida e infeliz do que se calhar se pensaria no início. Esse espetáculo é assim, esse espetáculo ele nasceu de um experimento no Brasil em 2006, 2007, e com o tema pedofilia, e eu não queria falar de uma forma, eu queria que a gente entrasse nesse lugar inocente, nesse lugar puro, nesse lugar onde você busca um, está em todos os lugares, está em praticamente, enfim, não digo todas as casas, mas o assunto e o tema é muito presente na sociedade, mas eu não queria escrever uma coisa que fosse chapada, que fosse uma coisa já de cara, eu queria um lugar bonito, ingênuo, que é o quê? É o doce, é o sonho. Simbólico. É simbólico, é simbólico, claro. Uma alegoria. Sim, sim, por aí. E a partir disso, eu fiz esse experimento, que era mais ou menos 15 minutos, e eu percebi que eu tinha que falar mais. E no experimento ele já estava um lugar mais duro, falando diretamente do tema, porque tinha que ser urgente e a coisa tinha que passar naqueles 15 minutos. E aí eu comecei a trabalhar nessa alegoria, como você diz, de como eu posso falar de um assunto tão duro, tão cruel, e que a sociedade todos os dias fecha os olhos. E isso não é de um determinado setor da sociedade, isso está em todos os lugares. E aí eu desenvolvi a peça, essa peça está no meu livro, cinzeiro, mais 16 obras, são 17 obras, que foi lançada em 2013, antes de eu ir embora para a Europa. E acabei encontrando o Gonçalo, mas já conheço todos eles. O Francisco também da escola, ele, que foi um dia grosseiro comigo. E o Miguel já trabalhou comigo muitas vezes. E quando eu conheci o Miguel, aí eu falei, cara, descobri o grande ator de Portugal, e eu falo isso do fundo do meu coração, de como esse menino me encantou. Eu falei assim, cara, eu quero escrever para esse cara. E depois eu conheci eles assim, oi, tudo bem, tal, tal, mas não tinha tanta proximidade. O Gonçalo, não, já vivia aqui na comuna, e como eu sou amigo também das pessoas daqui, eles me procuraram, isso são uns dois, três anos, e aí eu falei, pô, monta aí, vamos que vamos. Amém.